Você não sabe o que eu tô passando aqui. Vamos lá. Hey girls! Vídeo novo no canal. Achei um lugar melhor, porque a luz fica melhor, não tem vizinho ouvindo música, ouvindo TV alta ou falando Alá, alá, tá me ouvindo? Tipo o vizinho da minha frente, onde eu faço minha estrutura e tal. Mas aqui é melhor. Assim, é bem apertado, sabe? Aqui, mostrando pra vocês, estou sentada no chão. Não, não mostrando o peito. Aqui, ó. E a pessoa tem pernas grandes no lado de um meio de um matagal aqui na minha cara. São as plantas da minha mãe. É isso, vamos lá. O vídeo de hoje é filmes e séries de fevereiro. Eu tinha gravado esse vídeo antes, mas eu apaguei e falei, ah, vou fazer de novo porque... Ah, do jeito que eu fiz, não ficou tão legal assim. Aí eu aproveitei o cabelo liso, né? Porque sábado a gente vai... Na verdade, eu fiz o meu cabelo liso pra esse vídeo. Mas ok. É... Como eu tô no lugar aberto, eu tô no corredor da laje, qualquer hora pode chover, eu vou ter que sair correndo pra... Vai ficar na chuva, né? E o cabelo tá liso, né, gente? Vocês vão entender. Tá, vamos lá. Eu assisti na TV e no Netflix. Primeiro na TV eu assisti Pantera Negra. Não na TV, eu assisti no cinema. Eu assisti Pantera Negra e é muito bom. É muito engraçado. Você vai rir assim, uaaaah! De coisa, tipo, muito idiota. Tem uma parte assim no filme que ela fala assim, eu inventei isso, bota o pé. Aí ele coloca o pé assim, né, o Pantera Negra, o rei. Aí ela, sabe qual nome que eu botei disso? Tênis. Aí a gente cai na canela do cinema. Assim, é bom assistir filmes assim com criança, porque as crianças ficam assim... Olha, mamãe, o gatinho! Aí a gente acha engraçado todo mundo rir. Aí, tipo, foi assim, eu assisti na estreia. Eu não ia assistir na estreia, porque minha mãe queria assistir e o Wesley também. E no Rocks, aqui de Copacabana, não tava dublado, porque eu gosto de assistir filme de cinema de ação dublado em 3D. Sentimento 3D? Mas eu gosto mesmo assim dublado. Não pode ser legendado, porque filme de ação legendado é um saco, é um porre pra ler. Você vai entender a porcaria do filme nenhum, sabe? É horrível. Aí a... Eu assisti no Rocks, aí eu não assisti. Aí eu fui dormir na casa da Ed. Eu tinha que ter... Eu tinha que ter feito um vlog desses dois dias na casa dela, porque foi muito bom. Aí ela falou que ia ser no North Shopping. Só que o garoto falou que não ia ser no North Shopping, ia ser no Nova América. A gente pegou quase 5,7 ou quase 5,6 pra ir pro North Shopping. Aí, moço, esse ônibus passa na Nova América? Não. Aí a gente desceu. Faltando 20 minutos pra começar o filme, a gente desceu no North Shopping, pegou um táxi e fomos pro Nova América. Nesse dia a Ed ainda pagou tudo pra mim, menos o cinema. E ia passar de volta. Porque eu dormi na casa dela, porque o Nova América pra aqui pra Ipanema é muito longe. E dá pra ir em metrô e voltar. Aí a gente assistiu o filme, o filme foi muito bom. Aí na hora de voltar... Não, antes de ir pro cinema, ela comprou um burguinho pra mim. Cara, existe amiga melhor? Não. Existe, claro que existe. Ela foi muito amorzinha, muito queridinha. E o filme é muito bom, é muito engraçado. Aí aquela burra, né, que comprou o ingresso, mas não perguntou se o filme é legendado ou dublado, era em 3D ou não. Afinal das contas eu paguei 17 reais e ele foi dublado em 3D. E eu amei. E mandou tese do Vingadores Guerra Infinita, que vai lançar agora dia 27 de abril e eu vou assistir. Espera tudo. Para tudo. Opa, opa. Carol, o que aconteceu? Eu tenho uma dica. Dica? Sim, uma dica. Uma dica maravilhosa. Gente, passou uma moto. Gente, tem um cinema aqui no Rio de Janeiro, se você for do Rio, que chama-se downtown, que fica na barra. E sabe quanto custa o ingresso lá? Meu cabelo ficou lindo. Sabe quanto custa o ingresso lá? Quanto, Carol? Quanto custa o ingresso lá? 5 reais. What? Sim, custa 5 reais. A inteira custa 10 reais. E eu fiquei tipo... Quem me indicou foi a Vitória, filha do meu professor Richard. Meu Coutube, meu Richard. Meu professor lindo, meu nome de Deus fofo. Gente, ele tem 56 anos, tá? Calma. E tem namorada. E ele é uma boa pessoa e ela me indicou esse filme. E é esse cinema. E eu vou lá com certeza. Tipo, daqueles até lá é o metrô. Posso ir de metrô ou de ônibus. Então é 3,60 ou 4,20. Uma dica muito boa. Usem. Vão lá. Eu ainda não fui. Lá é o Cinemark. Amo o Cinemark. Lá é o Cinemark. O Botafogo Preste, eu opto muito em Cinemark. Eu amo o Cinemark e o Kinoplex. São os dois... Dois... Dois empresas de cinema que mais... É... Escuto, não. Não uso. É... Que eu vou. É, uso também. Outro filme que eu assisti. É... Não foi na TV. Foi Mulher Maravilha. Oi, Carol. Você não tinha assistido Mulher Maravilha? Sim, eu não tinha assistido Mulher Maravilha. Gente, eu não assisti. Eu assisti no computador da casa... Da irmã da Edna na casa dela quando eu tava dormindo lá. Ah, é um filme legal. Você se sente assim... Uh! Você mais... Mulher Maravilha hoje. É tipo isso. E o romance deles dois é lindo. É muito bom, gente. Assiste. Se você já assistiu, comenta aqui nos comentários. Como foi sua experiência com Capitão... É... Capitão América, não. É... Pantera Negra e Mulher Maravilha. Um outro filme que eu assisti realmente na TV, no Telecinque, chama-se A Luz Entre Oceanos. Mano do Céu. Que filme. Sério. Esse filme é muito maravilhoso. Como na Cardoso vai dizer. Muito maravilhoso. É um drama. Você vai chorar do começo até o final do filme. É lindo! É muito lindo. É o mesmo ator que fez o filme Aquele Boneco de Neve. Que é um terrorzinho assim. Eu não sei. Eu não assisti. Mas eu acho que é o mesmo ator. Cara, ele é um ótimo ator. E a atriz, eu acho que ela é a mesma que tá fazendo a Lara Crawford. Eu não tenho certeza, mas tudo bem. Gente, esse filme é lindo. É um drama. É um cara que vai trabalhar em um farol numa ilha. E ele fica... Assim... Não é um trabalho fixo. Ele fica tipo freelancer. Tipo... Um tempo. Ele fica seis meses sozinho numa ilha. Olha só. Aí é uma garota. Ela sente pena dele. E casa com eles. Moram. E ela tenta de tudo ter um filho. Só que ela não consegue. Aquela coisa. Ela... Gente, ela tem aquele aborto surpresa. Eu não sei qual o seu nome que fala. Mas é tipo isso. Ela... Ela tenta. Vai ter filho. Aí quando chega perto de nascer, ela tem um aborto espontâneo. É o nome disso. Espontâneo. E ela perde a criança. Aí eles acham um barco com um homem e uma criança. E ela pega a sua criança pra adotar. Só que tem reviravoltas no filme. Você tem que assistir. Eu não posso contar. Porque eu gosto. Eu sempre conto spoiler. Eu sempre falo spoiler. Spo... 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 Do filme. Então assiste. Passa no telecine muito bom. Real. Assista. Netflix. Eu assisti Brooklyn Nine-Nine. Quarta temporada. E você vai ficar assim. Não. No último episódio você vai ficar assim. Como? Assim? Sério. Isso... Isso é sério. Quinta temporada. I need you. I need very. Eu preciso muito, 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 muito de você. I need so much. So, so much. I need so much. Eu preciso muito. Eu nem sei se a frase tá certa. Deixa de me matar. Mas se não vai. Eu preciso muito da quinta temporada. Se você não tem entendido, assiste Brooklyn Nine-Nine. É uma série de comédia americana. Uh! Que passa no... Na TV também acaba do Cinemark. Cinemark não é. Comet Central. Se não é o Comet Central, é o TBS. É um desses dois. Mas assiste. É muito bom essa série. E é maravilhosa. Vamos lá. Próxima série. É... Eu comecei a assistir de novo Gasp Girl. Lembra que eu falei bem no começo que... Quando eu botei a Netflix, eu assisti Gasp Girl. Or The New Black. Or The New Black. Eu parei de assistir real. Mas talvez no futuro eu volte a assistir. Porque ela é muito grande e muito cacete. Gasp Girl eu sempre gostei porque eu passava no SBT. Aí quando... Quando... Aí parou de passar. Eu assisti até a segunda temporada. Aí eu voltei... Aí como eu botei a Netflix aqui em casa. Pra mim, né? Porque a TV ainda não é smart. Mas tudo bem. É aquela caixantina. Mas eu amo minha TV caixantina. Mas tudo bem. É... Eu voltei a assistir Gasp Girl. Nesse Gasp Girl eu já tô na quarta temporada. Quarto episódio. Eu terminei ontem. Eu assisti de madrugadão assim. Não. De noite mesmo. Ontem. Mas eu parei de novo. Eu vou... Eu não sei quando eu vou voltar. Eu tô assistindo uma nova que... É aquela do filme Cidades dos Ossos. Que é um... Uma saga de livros. Que virou filme. Aí depois viu que eu não filmei. É da série que fizeram uma série. É essa série que eu tô assistindo. Mas isso é pro mês de março. Quando vem abril eu falo de março, tá? É... Filme de série de março. Aí eu parei de assistir. Mas eu tá... Aqui eu assisti... Eu comecei a assistir... A assistir a segunda temporada. Se eu tivesse parado de assistir Gasp Girl, Eu já estaria na quinta na sexta temporada. Mas eu parei. Também nem assisti onze episódios de um dia só em fevereiro. Gente, eu fiquei tão cansada que eu fiquei três dias sem assistir Netflix. Dinastia. Dinastia. Não preciso nem falar. Pá. Cara, é uma série tipo... Você gosta de saber sobre... Ah, ricos poderosos sofrendo com coisas... Tipo... Ai, perdi um milhão naquele mês. É tipo isso. É essa série que você quer assistir. E tem a Jade. Quem lembra a Jade do Brilhante Vitória, gente? Da Nickelodeon? Tem essa série na Netflix. Também assista. É... Total... É... Totally Spice. Que é totalmente demais. Aquela... Nananana. 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 Trama. Sempre espertas. Podero... É... Poderosas. Nananana. 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 É... Espinhas demais. Quem não sabe. TV Globinho. Melhor época da vida da Globo. Sério, mano. Passava os melhores desenhos. Ah, e uma novidade. A gente sabia que... TV Globinho passava... Que impossible. Tananana. Tananana. Que impossible. É... Vai virar um filme. Sim. Disney. I love you so much. Sim. Vai ter um filme. E espero que vocês assistem. Outra série que eu assisti. É a última da Netflix. Chama-se One Day at a Time. Um dia de cada vez. E quem me indicou foi a Vitória. A filha do Richard. Aquela que indicou o cinema do tal. É... E cara... A burra que assistiu a segunda temporada. Primeiro do que... A primeira temporada. Não sei se você entendeu. Ah, eu escolhi os melhores episódios. Eu vou botar aqui pra vocês os melhores episódios. De One Day at a Time. Um dia de cada vez. Sério. É uma série muito... Sério. É uma série muito boa. É... Tem tipo... Relações entre famílias. O vizinho que... É rico. Não faz nada da vida e tal. Que mais? É... É... Religião. São uma família americana. Não, americano não. De Cuba. Da Havana. Eu falei certo? Mano, se vocês... Enfim. É... Eles falam sobre sexualidade. Tem isso. Ah, eu falo de muita coisa. Ó, quem tá subindo. Quem é que tá subindo? Eu. Eu quem? Ah, lá embaixo. Eu acho. Olha como... O meu sonho é ótimo, tá? E... É uma série muito boa. Você ri. Você chora. Gente... A Cris principal. A mãe. Ela é incrível. Incrível. Sério. Incrível. 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 Cara, ela é incrível. Ela é demais. Ela é tipo... Muito maravilhosa. Gente, você... Tipo, se apega com a família. Você vê os mesmos desafios deles sempre e tal. Só pra... Tipo, você aprende palavras novas. Mano, tinha palavras novas que eu tipo... Eu falava... O que que é essa? Eu saia da série e entrava no Google pra saber o que que era. Tipo, você aprende palavras novas. Porque uma das... Uma das personagens é uma... É uma... É assim... A principal. Ela... Era ex do exército. E tem dois filhos. É um menino e uma menina. E a menina, ela é toda tipo... Ah, ela é muito feminista. Ela procura os seus direitos e tudo mais. E... Ela... Ela é incrível. O irmão mais novo. Ah, ele... Ele é a Bolita. Que... A Bolita é avó. Em espanhol. E... Cara, eles dois são muito engraçados. A Bolita... Cara, eu ficava assim na série. Mano, essa garota... Essa mulher se acha, sério. Ela achava que era o último biscoito do pacote. A última bolota... Bol... Bolota não. Bolota, sei lá. Do pacote. Tipo, ela se achava demais. E eu ficava com muita raiva dela às vezes na série. Porque ela se achava melhor que todo mundo na série. Aí tem uma parte assim que ela fala... Essa menina é gay. Essa menina é gay. Cara, eu ria muito. Mas eu não posso contar esse spoiler. Talvez que eu contei. Talvez eu ache que eu contei. Sim, vocês podem... Achar raiva, mas... É um spoiler isso, né? Mas é uma série, assim... Eu não quero falar. Porque eu quero falar muito. E se não, vai falar demais. E vocês vão ficar chateadas. Vocês não. Porque quase ninguém assiste esses vídeos. Eu só gasto tempo da minha vida para falar sobre séries que quase eu acho que ninguém assiste. Por causa da educação minha. E... Que mais eu posso dizer? Ai, gente. Uma série legal. Assiste. Ah, e uma série antes de acabar em março. Assiste... Eu assisti essa série em um dia. Lançou... Eu falei assim... Ah, não tenho nada para fazer. Vou assistir uma série diferente. Aí lançou All My Block da Netflix. É da Netflix mesmo. Aí eu falei... Ah, vou assistir. Trinta minutos, dez episódios. Assisti em um dia, amor. Só não assisti esse vídeo porque eu tive que ir na rua com minha mãe. Mas eu assisti em um dia. E tipo, antes de meia-noite. É muito boa. Sério. É tipo, incrível. Tem gangster. Tem sexualidade. Tem sexo. Tem... Tem amizade. Tem família. Tem amor. São quatro garotos. Não. Quatro personagens. Uma menina e três meninos que lutam com muitas coisas. E o final é sobre... E a ideia de que era a segunda temporada da Netflix. Please. Please come here. Por favor, vem aqui. Não. Mas é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo mesmo. Curte, compartilhe. Se inscreve no canal. E liga o sininho de notificação. E... Segunda-feira. Último dia. Especial de maço. De maquiagem de pirada. Ahhhh. Talvez eu faça um mês inteiro de todos os dias de vídeo no canal. Um dia. Talvez um dia. Mas eu só tenho que me preparar dois meses antes. E gravando tudo durante. Mas ok. É... Mais uma coisa. É... O último vídeo de maquiagem de pirada em alguém vai ser chocante. É uma pessoa assim, linda, maravilhosa, incrível. Ah, e uma coisa. Vocês acham que eu tô de base? Eu tô de corretivo. É sério. Eu tô de corretivo na minha pele toda. Indicação da Mari Maria. Vou botar o vídeo aqui embaixo pra vocês verem o que ela fez. E eu copiei. E eu amei, cara. Eu nem precisei passar pó. Sério. Nem pra praticar o rosto. Eu tô falando de... O vídeo é filmes e séries de fevereiro. E eu tô falando de maquiagem no vídeo. Mas esse é o passeio de contorno mesmo. Então é isso, gente. Um grande beijo. Dá beijo, plantas. Diga pra eles. Nós amamos vocês. Sabendo que vocês não cuidam da gente e não de nossos lugares, nós amamos você. Pense nisso. Pense em ter uma planta pra salvar o mundo. Ah, mas o mundo já tem planta. Sim, o mundo tem plantas. Mas muitos estão morrendo por causa do homem. E não por causa da mãe natureza. Sim. Pense nisso. Tchau. 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 Tchau.